Eu sou o Daniel, ela é a Ellen, nós somos sócios proprietários do DH Restaurante, donos da marca Le Chef Marmitaria e Le Chef It Congelados. Tínhamos um restaurante de portas abertas, serviço ao público e o delivery. O universo conspirou para que a gente partisse somente para o delivery antes da pandemia. Quando a pandemia, ela de fato, ela nos afetou, nós já estávamos com o projeto de vir para esse novo endereço e transformar o nosso negócio 100% delivery. E aí, na entrada, a gente só teve mesmo que antecipar um mês para poder fazer o início do trabalho. E com isso, nós chegamos a um período que teve uma alta de venda grande, aquele comecinho da pandemia. Só que logo isso passou, porque a máquina parou. No nosso ponto de vista, as pesquisas também mostram, o aumento da concorrência foi enorme. E como foi dar a volta por cima disso? Primeiro ponto, nós precisávamos de apoio financeiro. Sebrae, em parceria com duas FitTech, nos ajudou. Veio o Pronamp, nos ajudou. Aí, o segundo ponto foi as estratégias. Primeira coisa, trabalhar a parte de linha de Marmitex congelada. Já que nós não tínhamos mais a mesa, o cliente presencial, a gente precisaria compor o nosso faturamento. Colocamos aí a estratégia em ação. Colhemos alguns frutos, estamos colhendo. Buscamos parceria B2B. Atuamos com a venda direta para o cliente. Entramos no universo do marketing digital, que todo mundo teve que se empenhar em aprender. Quem não sabia, teve que ir lá buscar e fazer. E aí, juntamos toda a bagagem e a experiência que o Sebrae nos proporcionou ao longo de vários anos de parceria. Cursos fantásticos, gratuito. Todas as consultorias do Sebrae foram importantíssimas mesmo. E aí, veio a segunda estratégia. Que essa, hoje, nesse momento, eu julgo como a estratégia principal para essa retomada. Eu participei de uma capacitação do Sebrae sobre contras públicas. E isso me despertou um olhar para esse caminho. Eu pude entender que mesmo pequeno, mesmo uma empresa familiar, é possível vender em um órgão público. Você estando tudo certinho, documentação, impostos pagos, é possível vender. E aí, pegamos esse caminho. A partir daquela capacitação. Hoje, nós estamos caminhando, como todo negócio. Tinha muito tempo que eu estava afastada dessa coisa de curso, de estudo, essa coisa toda. Para mim, foi ótimo. Fiz uma rede de contatos muito bacana dentro do Sebrae. Nos abrindo os olhos mesmo da necessidade. Da necessidade de sair de um anonimato, de se mostrar da importância que tem. Você está, além de desempenhar um bom trabalho, você precisa, é importante o seu network, é importante você se mostrar. Eu sou o Daniel. Eu sou a Ellen. Somos proprietárias da empresa DH Restaurante. Donas da marca Le Chef Marmitaria e Le Chef It Congelados. E essa é a nossa história.